Ramon Souza Pereira, de 29 anos, é um homem altamente perigoso e cruel. E ele é extremamente um cara sangue frio mesmo. Ele é líder de uma das maiores organizações criminosas do Estado do Espírito Santo e tem na lista de crimes que já cometeu os assassinatos de duas crianças. Os irmãos Keirisson, de 10 anos, e Camille, de 8, eram enteados de um desafeto de Ramon no crime organizado. Ao saber que estava marcado para morrer, o homem fugiu. As crianças foram executadas no lugar dele. Esse crime foi praticado por quatro adolescentes que foram apreendidos e contaram à polícia que a ordem de matar partiu de Ramon. Esse caso causou indignação até mesmo entre integrantes do crime organizado, que obrigaram Ramon a deixar o local. Ele fugiu do Espírito Santo e se refugiou aqui em São Paulo. Passou a morar no bairro de Tremembé, na zona norte da capital. A investigação do Espírito Santo chegou que ele, quando vão para acertar lá uma briga de tráfico de drogas, que entra na casa e não tem ninguém, ele fala, mata quem estiver aí. E são duas crianças, né? E a cena foi, foi em 2021, a cena da mãe tentando socorrer as crianças, isso ficou marcado e o mandante é ele. O desafeto? O desafeto era o padrasto, né? Das crianças que não estavam. Então ele falou, então mata quem estiver na casa. Ele dá essa ordem e os adolescentes matam as crianças. Aqui em São Paulo, Ramon tirou a vida de mais uma pessoa. Outro desafeto do tempo que ainda vivia no Espírito Santo. Segundo a polícia, Ramon matou a tiros o homem identificado como Pedro Henrique Jesus Oliveira. Isso foi ainda em 2021. Pouco depois dele se mudar para cá e no bairro em que ele estava morando, Tremembé, na zona norte de São Paulo. O tempo passou e Ramon continuou envolvido com o crime organizado, exercendo uma forte influência no tráfico de drogas naquela região. Foi então que nesta quinta-feira já havia sete mandados de prisão contra ele. A polícia conseguiu cumprir uma operação na casa em que ele vivia com a esposa. No local foram encontrados, além de drogas, materiais ligados à venda de entorpecentes, também balança, prensa. Tanto ele quanto a esposa foram presos em flagrante. Nós apreendemos bastante entorpecente, prensa, apetrechos para colocar cocaína, que é para vender mesmo. Ramon deve responder por homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico e roubo. O homem que vivia impune, mesmo depois de matar duas crianças, finalmente vai para a cadeia.